Música Bel, deixa eu falar uma coisa Eu te amo muito, mas se você morrer Não tem sensação O gato é meu Ela não vai morrer não Não tô te falando Se você morrer, o gato é meu Mãe, deixa eu falar Se você morrer, o gato é meu, Isabelle E o gato é meu Música 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 Música